São 12 horas e 6 minutos, hoje ainda tem segredo do cofre, com 100 reais, oferecimento da Madame Tadá Semi Joias. Lembrando que a Madame Tadá fica ali na rua Pará, no shopping, em frente ao Saborami, bem na mesma direção, viu? E lá você encontra Semi Joias com garantia infinita. Significa que se cair uma pedrinha da sua Semi Joia, a Madame Tadá vai repor a sua pedrinha. Se ficar escuro, o que eu duvido muito, a Madame Tadá vai lá e vai resolver o problema da sua Semi Joia. E também tem itens exclusivos, você compra o seu item com exclusividade lá na Madame Tadá, não tem duas peças iguais lá na loja, pode confiar. Então corre lá na Madame Tadá e compra a sua Semi Joia, porque hoje tem 100 reais para você fazer o que você quiser no segredo do cofre, daqui a pouco a gente vai fazer, tá bom? E hoje também tem a atualização. Três Elefantes, vem cá comigo, gente. Falei muito rápido do Três Elefantes. A Três Elefantes, um grande beijo, Jeane. Um grande beijo lá, hein? Grande beijo para todo mundo que trabalha nas lojas da Três Elefantes. Tem Três Elefantes no Centro, no Manoa e no Vieira Alves, lá no Shopping Elegance, que fica bem em frente ao Cedoa. Então você pode comprar seus itens de maquiagem lá na Três Elefantes, importadora Três Elefantes, importadora Três Elefantes. Melhor conceito em maquiagem, né? É só ligar para cá, você não vai dizer alô, você vai dizer importadora Três Elefantes, onde você encontra a melhor maquiagem. Como é a frase, gente? Não! Diz aí a frase, Cheven, não tem importadora Três Elefantes? Não, o novo conceito em maquiagem. Nil, porque tá em inglês. Presta atenção! O novo conceito em maquiagem, gente. Em inglês. Tá aqui, ó, New Concept in Makeup. Presta atenção, pra Três Elefantes, o novo conceito em maquiagem. Sabe o que é isso, Cheane? A culpa é tua. A culpa é tua, Cheane, porque nunca mais veio aqui me visitar. Culpa é tua. Calma, Maria do bairro. Samara Maciel, por telefone? Não, pelo Skype, não é isso? Vem cá comigo, Samara Maciel. Vai trazer... Ah, ela tá por telefone. Eu falei Skype, não. Telefone. A Samara Maciel vai entrar com a gente por telefone agora, atualizando as informações do caso Flávio Rodrigues, porque a irmã do Alejandro Molina Valeico foi depor na delegacia. A irmã dele foi mencionada numa reportagem que foi ao ar no domingo e agora o delegado notificou, intimou, né? Notificou não, intimou a moça pra poder prestar esclarecimentos na delegacia. Samara Maciel vai falar comigo por telefone. Oi, Samara. Boa tarde. Oi, Márcia. Bom dia. Bom dia pra você que acompanha o programa agora. Olha, a irmã do Alejandro chegou aqui na delegacia, na DHS, por volta de 10h45, mais ou menos, pra prestar esse depoimento. E como você disse, né, ela só foi chamada por conta de um pronunciamento da mãe de Alejandro em rede nacional de uma reportagem. A imprensa chegou a questionar até da defesa da família Valeico sobre esse depoimento, porque o advogado disse que não tava sabendo de nada dessa parte, de que ela teria limpado as gotas de sangue, mas o pronunciamento do advogado foi que a obrigação da polícia era de isolar o local e acabou não isolando. E que ela estaria certa, né, se a casa está suja, ela teria que limpar, porque ninguém deixa a casa suja. Esse foi o pronunciamento da defesa da família Valeico, o que deixou as pessoas um pouco confusas nesse pronunciamento dele. Em defender, ela limpara a cena do crime. Ela chegou aqui, tava fazendo depoimento ainda na sala com o delegado Paulo Martins e toda a equipe de investigação. Ontem à noite, a mãe de Alejandro, ela veio até aqui a delegacia prestar depoimento após receber duas notificações. E vale destacar, Márcia, que a mãe de Alejandro, ela foi no sábado prestar depoimento ao MP, mas o depoimento que ela prestou lá no MP não pode ser usado no inquérito policial porque foi sem a presença do delegado titular do inquérito. Foi só a presença dos advogados e dos promotores. As duas vieram aqui na delegacia acompanhar os advogados. Dois advogados estão aqui na DHS acompanhando a irmã de Alejandro, que é a Paola Valeico. Márcia, nós vamos continuar acompanhando aqui a movimentação. Mais tarde no Jornal em Tempo você vai poder assistir uma matéria atualizando esse caso, viu? Obrigada, Samara Maciel, que traz os detalhes, os destaques desse caso do Flávio Rodrigues. A gente continua acompanhando aqui toda a nossa programação. Nossas equipes de reportagem também estão em locais estratégicos onde os fatos estão se desenrolando para poder trazer para você as últimas informações atualizadas. São 12 horas e 11 minutos. Olha só, vamos trazer informação para você que é aposentado, do Estado e precisa saber o calendário de pagamento das parcelas do 13º. A Amazon Prev já divulgou esse calendário. Eu volto ao vivo com o Tarcísio Lime, que agora há pouco entrou trazendo outras informações. Tarcísio, como é que está esse calendário? Quais são os dias dos pagamentos dos aposentados e pensionistas? Olá, novamente, Márcia. Boa tarde para você que acompanha a programação da TV em Tempo, então, Márcia, serão mais de 33 mil aposentados e pensionistas do Poder Executivo que receberão esse benefício. Os aposentados e pensionistas do Poder Executivo, eles recebem pela Instituição Previdenciária aqui do Estado e ela divulgou a data de pagamento ontem. A primeira parcela para os aposentados será no dia 21 de novembro e para os pensionistas no dia 22 de novembro. Olha só, a segunda parcela será no dia 19 de dezembro para os aposentados e no dia 20 para os pensionistas. Então, Márcia, ela divulgou também o dia de pagamento para as parcelas de dezembro e novembro. As parcelas não, os pagamentos de salários normais, que serão nos mesmos dias que receberão os funcionários ativos. O salário de dezembro será pago no dia 4 de novembro e o de dezembro no dia 3 de janeiro de 2020 para todo mundo, tanto para os aposentados, pensionistas e para os funcionários ativos. Então, você que é aposentado ou pensionista do Poder Executivo, fique ligado nessas vagas e cairá a primeira e a segunda parcela do 13º salário. Márcia, volto com você aos estúdios. Obrigada, Tarsísio Lime. Boas notícias. O pessoal que vai receber o 13º, vamos gastar com consciência, porque nessa vida tudo passa. Guarda o dinheirinho aí e tal, o dinheiro vem adiantado. Vamos pensar presente mais barato para o pessoal da família, fazer alguma coisa em casa. O que importa? Flávia disse tudo. Flávia que está aqui no meu pensamento, né, aqui dentro da minha cachola, por meio deste instrumento tecnológico que está aqui em minhas mãos. Diz, o que importa é a presença, não o presente. Não adianta ficar o ano inteiro ausente na vida da pessoa e no Natal, vou te dar um presente de Natal. Não, tem que fazer com a presença o ano todo, que daí no Natal a pessoa não vai nem sentir falta de presente, que é mesmo é a voz, o abraço, o carinho. É isso que importa, tá? 12 e 14. Hã? Não dá para andar com carro sem segurança, tem que trocar o pneu, óbvio, né? Usa o 13º para colocar esse negócio em dia aí, porque não dá para andar com carro com pneu careca, não. O Emerson Santos é que traz esse recado para a gente no Minuto Aferta. Vai, Emerson! É isso mesmo, é comigo, Márcia! Diretamente aqui do Shopping dos Pneus, Centro Automotivo, a loja mais completa no seu segmento, troca de óleo e também pneus, serviços, aquele serviço que você precisa fazer no seu carro, sua revisão, você faz aqui. Eu estou diretamente da loja da Avenida Djalma Batista, no sentido Bairro Centro, aqui atrás do posto BR. É um interesse certo, não é isso? Agora, Wellington, vamos falar também da troca do óleo. É isso aí, Emerson. Emerson, sabe o que é legal? É que a gente já começa a semana com novidades. Na compra de qualquer produto e chaco, óleo, a óleo avoline, na troca do óleo, filtro, na revisão geral do seu carro, você concorre a essa linda bicicleta, né? Você vai participar no sorteio dessa linda bicicleta e de uma moto, Emerson. E trocas de óleo que nós temos a partir de 60 reais, é isso mesmo. Trocas de óleo a partir de 60 reais, Emerson. E lembrando que nós não trabalhamos com produtos recondicionados, somente produtos de qualidade que fazem um bem danado para o motor e a vida útil do seu carro. E as formas de pagamento, Wellington, que isso é o interessante, é o importante para os nossos telespectadores. É isso aí, Emerson. Se você não pode pagar no dinheiro, é claro, o dinheiro, né? Sempre muito bem-vindo. Você também pode pagar no cartão parcelado, de até quatro vezes sem juros, parcelas mínimas. É claro que a gente pode negociar isso daí. É só ligar, é só vir aqui que a gente conversa direitinho, Emerson. Isso mesmo! E os endereços das lojas espalhados na cidade? É isso aí, Emerson. Além da loja da unidade de Almbatista, nós temos lojas na Bola do Produtor, na Cachoeirinha, Parque 10 e a mais nova loja na Laci Vargas. Isso mesmo! Shopping dos Pneus Centro Automotivo, onde você faz o serviço do seu carro, compra pneu e tem o melhor atendimento de Manaus profissional. Estátua, Emerson! Estátua! O Emerson leva na sério a brincadeira. Eu falei estátua pra ele, ele não levou a sério. Vamos pro intervalo. Emerson, pode desligar o estátua. Daqui a pouco tu volta. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta também. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco.